Hoje conhecemos mais um grande artista da obra Tolkieniana Olá Tolkien Talkers, hoje vamos conhecer sobre o artista Jeff Murray Mas antes de começarmos, já sabem, deixem aqui embaixo o seu like, seu comentário, se inscreva Garanta seu escudo de membro hoje mesmo e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo Preparem-se, pois vocês vão se surpreender com o vídeo de hoje, vamos lá? Jeff Murray nasceu em março de 1970 em Melbourne Passou sua infância em diversos lugares como Tennessee, Texas, Virginia e até na Etiópia Antes de se fixar nos montes da Geórgia Ele se graduou, acreditem, como engenheiro elétrico Ele foi engenheiro por muitos anos antes de seguir seu chamado para a arte Ilustrando principalmente a obra de J.R.R. Tolkien, a quem Jeff acreditava a sua conversão ao catolicismo Ele conta em uma entrevista ao Middle Earth News Que durante a faculdade dava um jeito de se infiltrar nas aulas de arquitetura Especificamente na matéria de comunicação visual Que era basicamente sobre desenhar, renderizar e compor designs Após a faculdade, ele tinha aulas no antigo Atlanta College of Art Atual Savannah College of Art and Design em Atlanta Ele ainda afirma que desde o segundo ano já tinha um hobbit sendo lido para ele Mas somente na época da universidade foi que ele teve contato com o Senhor dos Anéis E apenas lá pelos anos 2000 Foi quando ele começou a arriscar pinturas a óleo Com a temática tolkieniana Durante sua carreira, seu trabalho já apareceu em muitos periódicos Sendo os mais notáveis o Amon Han, o Ma Lorna, o Silver Leaves E até no St. Austin Review Um portal que é referência em fantasia e assuntos cristãos Onde ele era artista da casa Bem distinto de qualquer outro artista mais famoso da obra tolkieniana Jeff contribuiu em diversos trabalhos da Terra-média Mas também contribuiu com ilustrações para as Crônicas de Narnia de C.S. Lewis Sendo também admirador da obra de Chesterton Ele mesmo afirma que seu trabalho busca conectar o mito e conto de fadas com o pensamento cristão E isso é bem visível em seu traço Que valoriza muito a luz e o plano do horizonte Com aquele senso de admiração Inclusive, ele deu nessa mesma entrevista que mencionei agora há pouco A melhor definição do que é ser um artista Ele foi perguntado sobre quando ele estudou e desenvolveu as habilidades artísticas Sua resposta, em tradução livre Costumamos pensar que é assim Bem, quero ser um artista, então primeiro vou ler sobre arte Comprar algumas tintas e pincéis E então fazer algumas aulas Ter um mentor E aí sim, serei um artista Parece certo, não é? O problema é que nunca funciona assim Primeiro, você precisa ser um artista Isto é, você deve sentir que deseja profunda e intensamente criar pinturas e rascunhos Que quer criar coisas belas Ou contar histórias maravilhosas com pinturas Você quer liberar as emoções que você guarda em você em forma, luz e cor Você tem, se assim preferir, um chamado Então, com a paixão e o amor da forma visual que você tem como um artista Você rascunha, você pinta e continuamente testa ferramentas e técnicas enquanto explora e atende ao seu chamado Essa é uma maneira bem medieval de olhar para a vida A ideia de que todos somos encarregados de cumprir as demandas que são unicamente nossas para cumprir Presumivelmente, por alguém muito maior e mais inteligente do que nós somos Sem palavras, não é? Desde 2006, Jeff foi editor de sua própria newsletter, a Mystical Realms Falando muito de bastidores de seu próprio trabalho Em 2009, ele colaborou para ilustrar o livro Black and White Ogre Country The Lost Tales of Hillary Tolkien Uma coleção de contos do próprio Hillary Tolkien O irmão caçula do John Ronald Rewell Tolkien que conhecemos Em 2012, ele publicou Sear, a Wizard's Journal Uma coleção de seus próprios trabalhos No livro se encontra contos curtos, poemas, ensaios e artes próprias Com a temática de exploração do mundo através das estações Conhecendo o mundo oculto que está ao nosso redor Que é tão facilmente visto por crianças Sua resenha afirma que a obra evoca um senso renovado De desejo por outros lugares e outros tempos Locais onde a natureza nos lembra da santidade do nosso mundo E nos convida a reencontrar com sonhos de infância Como? Como não ficar louco para ler? Mas seu livro foi publicado por uma editora pequena e independente E infelizmente está fora de tiragem no momento E sem nenhuma previsão para o futuro Ele também publicou mais um trabalho Chamado The Frame Runners Em The Company of Angels Que é uma história de fantasia que acompanha a ordem dos frame runners Responsáveis por defender tudo o que é bom Belo e maravilhoso das forças do mal Através do espaço e do tempo Parece um incrível conceito Mas sofre o mesmo problema do seu outro livro Pois também está fora de tiragem E não foi disponibilizado em e-book A disposição de Jeff sempre foi notável E junto com Ted Nesmith Ele foi um dos primeiros artistas Que autorizaram livremente o uso de suas artes Aqui em nosso canal E elas sempre foram de grande inspiração Para todos nós que produzimos vídeos aqui Inclusive, Jeff e Ted eram amigos E conversavam muito Até mesmo de política Ted falou um pouco dele E como seu trabalho também ajudou Peter Jackson Na criação dos filmes Apesar de também não ter sido acreditado Lá em nossa entrevista exclusiva com ele Não deixe de conferir Infelizmente, em 3 de agosto de 2015 Jeff Murray faleceu aos 55 anos E hoje o que podemos apreciar de seus trabalhos Pode ser encontrado em seu website Onde não só se pode conferir suas artes Como também comprar impressões de alta fidelidade E alguns dos originais que ele pintou E que ainda não foram adquiridas por colecionadores Sua arte nunca apareceu nas publicações oficiais de Tolkien Mas sempre permearam todo o meio tolkieniano Para os leitores mais ávidos Tanto de Tolkien quanto de fantasia Seu trabalho permanece como enorme contribuição Para o estabelecimento do visual da Terra-média Que conhecemos Então meus amigos, por hoje é isso Eu espero que tenham gostado de conhecer tudo Sobre esse artista que não está no meio dos 3 Que mais conhecemos Mas influenciou diretamente a todos eles Mais uma vez, não se esqueça De que você pode ajudar o canal de diversas formas Primeiramente você pode se tornar um membro Garantindo seu escudo Aqui mesmo embaixo na descrição do vídeo Você também pode participar do nosso projeto Legendários Ajudando a legendar os nossos vídeos Para o idioma inglês Para atingir as fronteiras ainda mais longínquas Além, claro, de poder comprar Pelos nossos links de compra na Amazon E na Submarino Assim você ajuda o canal Sem nenhum custo adicional pra você Vou hoje ficando então por aqui meus amigos É sempre um prazer estar com vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo